No supermercado Santa Rita você encontra sabor, qualidade e ótimos preços. Frutas e verduras no campo, pão quentinho todo dia, carne fresca toda semana e atendimento de primeira. Supermercado Santa Rita, na rua Coronel Vasconcelos, perto da sua casa, de família para família. Olá, nós somos do grupo Amigos do Bem, protetores de animais. E nós estamos aqui hoje na praça com o nosso brechocão, que vai auxiliar a pagar as continhas de vermífugo, vacina e próximas castrações. E nós estamos com a feira de filhotes hoje aqui. São animais de rua, estão em casas de passagem, tinha uma linhada que estava na praia, já foram doados. No total foram cinco animais doados hoje. Estavam desverminados, os que tinham idade já para tomar a vacina, tomaram uma dose de vacina. E nós vamos custear as castrações na idade certa. A gente quer convidar todo mundo, quem quiser adotar um filhotinho, eles estão todos saudáveis. Nós temos mãezinhas também, de porte pequeno, adultas, jovens, de porte pequeno para doar. E eu queria convidar, nós queríamos convidar todos para virem, então, prestigiar ainda o nosso brechó. Nós vamos ficar aqui a tarde toda. Quando ficar muito frio para os filhotes, eles vão embora. Eles vão voltar para as casas de passagem. Eu queria lembrar que o grupo não tem abrigo, mas que nós auxiliamos as pessoas que quiserem dar um lar para esses animais que nasceram na rua. Às vezes é questão de uma semana, um mês e já a gente consegue lar para todos. E a gente vai auxiliando essas pessoas que quiserem ajudar os animais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí